Conversa com meu povo Ano Nacional do Laicato Leigos cristãos na igreja e no mundo Sal da terra e luz do mundo Esta é a vocação de todos os cristãos O cristão é sal E o evangelho diz que se o sal perde a sua força Não serve mais para nada a não ser para ser julgado fora O sal dá o gosto adequado à comida Se nós exageramos no sal, faz mal para a saúde Ele é bom enquanto ele puxa o verdadeiro sabor do alimento O cristão tem que ser sal da terra Ele não precisa ter uma placa dizendo eu sou cristão Mas precisa ter um comportamento adequado Que mostre a sua natureza Que mostre as suas convicções Aí ele dá gosto ao seu trabalho, à sua família À escola, ao ambiente, à convivência, ao lazer Porque ele faz as coisas de uma forma diferente Bonita, digna, reta Então ele faz o mundo ser melhor O cristão é chamado a ser luz do mundo Você pode olhar diretamente para o sol Vai prejudicar a sua vista Um holofote Que seja julgado sobre os seus olhos Vai incomodá-lo Mas a luz Quando ela é lançada sobre qualquer lugar Faz com que eu veja Aquele ambiente Com a ajuda da luz O cristão O cristão não é feito para se tornar vedete Para ser artista O cristão é feito para que o mundo seja iluminado Assim vejam as vossas boas obras E glorifiquem o Pai que está nos céus A igreja é feita assim Há poucos dias Celebrando no sírio de ponta de pedras Eu acenei uma coisa que está na doutrina da igreja A igreja vive o chamado mistério da lua Quem é a luz do mundo é Jesus Cristo Jesus Cristo ilumina Como o sol que é iluminado E que ilumina a lua E a lua reflete esta luz A luz é Cristo Mas na medida em que ele me ilumina Eu também posso ajudar e iluminar as outras pessoas Os fiéis cristãos leigos Foram incorporados a Cristo Pelo batismo Constituídos povo de Deus Participantes da missão sacerdotal Profética e regia de Cristo E exercem a sua parte na missão do povo cristão Na igreja e no mundo Os cristãos leigos são igreja A igreja não é o papa, o bispo ou os padres Pio XII afirmava Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja Por eles a igreja se torna o princípio vivo da sociedade Por isso, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara Não somente de que pertencem à igreja Mas de que são igreja Isto é, comunidade dos fiéis na terra Sob a direção do chefe comum, o papa, dos bispos em comunhão com ele Eles são igreja Não é, de acordo com o evangelho, pensar que os clérigos Os bispos ou os padres sejam mais igreja do que os leigos Essa mentalidade errônea Esquece de que a dignidade não vem dos serviços e ministérios que cada um exerce Mas da própria iniciativa divina Sempre gratuita De nós sermos incorporados a Cristo Pela graça do nosso batismo E aqui é muito importante Usar uma expressão que precisa ser bem entendida Os cristãos, leigos e leigas São portadores da graça batismal Participantes desse sacerdócio real Fundado num único sacerdócio de Cristo Nesse sacerdócio se baseia a fraternidade A irmandade e a dignidade de todos na igreja Enquanto única família de Deus Recebem, pois, o caráter sacramental Que os diferencia dos não batizados Viver esse sacerdócio na terra Oferta de si mesmos ao Senhor Na participação nos sacramentos E sobretudo na igreja Na vivência das virtudes Na ação evangelizadora Na constante busca de conversão E na santificação E o martírio é a consumação Desses sacerdócios Lembremos-nos De que o Papa Há pouco tempo Canonizou 30 mártires brasileiros A maior parte deles Leigos e leigas Irmãos e irmãs Que derramaram seu sangue Por causa de Cristo E aí nós lembramos A palavra de São Paulo Oferecei vossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto espiritual O sacerdócio comum dos fiéis Concede direitos na igreja Podemos lembrar alguns direitos Associar-se em movimentos De espiritualidade de apostolado Conhecer a fé Participar dos sacramentos Manifestar-se e ser ouvidos Em questões de fé Cooperar na edificação Do povo de Deus Educar os filhos Na fé cristã E depois O fato de ser batizado Traz consigo também Os deveres Participar da missão profética Sacerdotal e real De Cristo Colaborar com os pastores Na ação evangelizadora Dar testemunho do evangelho Em todos os ambientes Para o exercício desses direitos E deveres Nunca deveria faltar A contribuição e ajuda Dos ministros ordenados É necessário Que os leigos Tomem consciência Dessa sua missão E os pastores Tenham uma profunda estima Por todos os fiéis Leigos e leigas E aí Nós podemos acrescentar Ainda um conceito Muito bonito Que faz parte Da convicção Da igreja As pessoas fazem A pergunta Mas é verdade Que o Papa É infalível? É Quando ele faz Uma declaração De fé E de costumes Mas o Papa Não é infalível Enquanto pessoa humana Mas antes Da infalibilidade Do Papa Existe Uma afirmação Muito importante O senso da fé E o concílio Vaticano II Ele recuperou Insistiu Muito fortemente Nesta dimensão Do sentido Da fé Que vem A dizer O povo de Deus No seu conjunto Não pode errar Em matéria de fé Que beleza Porque o Espírito Santo Inspira Toma conta Cuida Da igreja Enfim Tudo isso Nos remete Com muita clareza A figura De Nossa Senhora Maria Que realiza A existência cristã Pela sua fé E obediência A vontade De Deus Sua meditação E prática Da palavra Ela é a discípula Mais perfeita Do Senhor Mulher livre Forte discípula De Jesus Maria foi Verdadeiro sujeito Na comunidade cristã E por isso Nós queremos viver A missão Laical No meio do mundo É preciso olhar Para Maria E ver o perfil Mariano Da igreja E com Maria Nós chegamos A afirmar Algo muito importante Todos os cristãos Leigos e leigas São chamados A santidade Ninguém É chamado A nivelar Pelo rodapé Da existência A sua vida Todos somos Chamados A perfeição A santidade Na prática Dos mandamentos Na vivência Do evangelho Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Tantas pessoas Nos mandam Muitas perguntas E você pode fazer isso Ou gravando Quando as nossas equipes Estão Nas paróquias Em outros lugares Ou mandando Pelo whatsapp A sua pergunta A maior parte Das pessoas Tem mandado Para o 98802-3444 As suas perguntas E hoje A primeira pergunta É de Marcela Pereira De Belém Por que o Papa Instituiu O dia do pobre Cada vez mais Eu me convenço De que o Papa Tem E sabemos Pela fé Isso aqui Mas a vida Mostra mais ainda Tem a assistência Do Espírito Santo Quando ele quis Comemorar o dia Do pobre E fez gestos Muito bonitos Dirigindo-se A tantas pessoas Que se encontravam Em Roma Como teve aquele Momento de almoço Com tantas pessoas Eram 1500 pessoas Em situações Muito delicadas Em Roma Porque Também a cidade De Roma Está cheia De muita gente Muita gente Que pede esmola Que precisa de ajuda E o Papa Que tinha mandado Fazer banheiros E vestiários Nos arredores Do Vaticano Para atender Essas pessoas Que moram na rua Ele Ele que Em situações Extremas Difíceis Complicadas Do mundo Nunca deixa De dar A sua presença A sua palavra O Papa Que vai até Os confins Da terra Nesses dias Ele fazendo Essa viagem Ao oriente Que coisa impressionante Esse serviço Essa dedicação Do Papa Quando ele teve A inspiração Do dia do pobre Eu penso que A própria repercussão Internacional Foi muito importante Porque as pessoas Começam a perceber Que precisam Olhar para os pobres E que precisa Diminuir Essa distância Que existe Entre os mais ricos E os mais pobres Foi justamente Porque Jesus disse Que tudo que nós fizemos Ao menor dos irmãos É a ele que nós fazemos Penso que deve estar Por aí A necessidade Do dia do pobre E como se despertaram Sentidos importantes De solidariedade De atenção De cuidado Com os mais pobres No mundo inteiro Por causa dessa ideia Inspirada No Papa Francisco Laureana Freitas De Belém Qual a razão Dos animais No presépio Bom Eu penso que Quando São Francisco Teve a ideia De fazer uma representação Do Natal Colocou ali um casal Com uma criança E era um lugar Onde estavam animais Certamente Ele se lembrou E nós sabemos Pelo Evangelho Que quando Não havia lugar Em hospedarias O que acontece Nossa Senhora E São José Foram para Encontraram A colhida Ali O lugar onde ficavam Animais Na estrebaria Certamente A presença Daqueles animais Deve ter ajudado A esquentar O ambiente Então Foi por isso Que nasceu O costume De colocar E as vezes Tem presépio Que coloca Tudo quanto é bicho Até animais Que não existiam Naquela região Apenas em outras áreas Do mundo Porque É a devoção Das pessoas Querendo dizer Que a presença De Jesus Alegra Toda a natureza Podemos realizar Um casamento Ou batismo Como acontece Na vida De muitas pessoas Famosas Fora da igreja Num clube Por exemplo Porque alguns padres Realizam Eu quero aproveitar Para dizer Se algum padre Daqui Realizar um casamento Num clube Ou numa casa De recepção O casamento Está nulo Viu Os meus padres Sabem que não Podem fazer isso E aparecem Pessoas por aí Com título de padre Mas que não são Padres legítimos Já aconteceu Eu já contei Nesse programa Uma pessoa Que queria se casar Mas queria que fosse Numa casa de recepções E aí encontrou Entre aspas Padre Que aceitou Fazer o casamento E fez tudo Igualzinho Na igreja católica E depois disse Vocês podem procurar A igreja tal Na certidão Do casamento O casal foi lá E não constava nada Porque Tinham sido Enganados Por esses Falsos padres Ou padres De algum grupo De alguma igreja E a responsabilidade É deles E eu não posso Entrar nisso Tem que respeitá-los Mas tem que dizer Que não são católicos Se alguém Se casou Em algum clube Ou em uma casa De recepção O casamento Foi nulo Viu Por que São sete anos Quase oito anos Que eu sou Acebispo de Belém E sei que os Acebispo Anteriores Também não Davam essa licença Nós Os bispos Daqui Não damos Licença Para casamentos Em clubes Ou casas De recepção E se algum sacerdote Fizer Saiba que esse casamento Está nulo E que esse sacerdote Está em desobediência Frontal A norma da igreja Eu pelo menos Não sei de sacerdotes Legítimos Que tenham feito isso Se o fizerem Saibam que Por causa disso Também já estão Suspensos de sua ordem Por não obedecerem As normas da igreja Marcilene Freitas De Belém Por que o suicídio Não tem perdão? Eu não sei Se alguém Estava ali Na hora daquela pessoa Se apresentar Alguém que se suicidou Se apresentar Diante de Deus Porque só Deus Conhece as coisas Mais profundas No coração Das pessoas Eu nunca disse Que o suicídio Não tem perdão Eu posso dizer Que o suicídio É um desespero Mas eu não sei Como foi O último momento Daquela pessoa Diante de nosso Senhor Se alguém me perguntar Assim Suicidar-me é pecado? É sim É pecado mortal Grave Agora Diante de um fato De um suicídio A maior parte Das situações Que eu já vi A pessoa não estava No seu pleno juízo Estava num desespero Profundíssimo Então É bom a gente Saber que não dá Para fazer julgamentos Paulo Monteiro De Belém Pergunta Quem pergunta Como a igreja Pode contribuir Para conscientizar Sobre a violência Nos nossos dias Ela pode pregar a paz Pode pregar o amor mútuo Ela pode ter obras sociais Faremos uma campanha Começando a implantar Estes oratórios Locais de esporte Locais de esporte De diversão De encontro Da criançada Crianças e adolescentes Especialmente nos sábados E também Com a catequese Junto Então Nós já estamos Com 15 lugares Dos quais nós estamos Implantando Para quê? Para fazer um trabalho De prevenção Agora Pensando Na grande sociedade Não existe Outro modo A não ser Educação 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 E sabemos Como a nossa educação Está em Tamanha crise Tão séria Na nossa sociedade Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém Amém